e vamos ver se esse vlog finalmente sai vou fazer uma sessão de estudos vou estudar agora um pouco sobre esse livro chamado emoções em terapia da ciência prática e vou mostrar um pouco para vocês como eu faço um pouco dos meus estudos um pouco desse por trás né isso aqui é aqui na minha mesa então aqui tá alguns livros que eu tô usando mais no momento tem o tablet que eu gosto de fazer anotações como se fosse um caderno tem um computador que é para onde eu vou ver a aula aqui tem uma segunda tela mas ela não tá funcionando agora eu sempre deixo esse calendário aqui para me orientar aqui tem alguns outros livros de psicologia tem meu planner então é isso vamos começar essa sessão de estudo emoção em terapia aqui no clube o nosso intuito é destrinchar a obra emoção em terapia do renomado psicólogo americano stephan hoffman nesse livro E aí O He段 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui pra vocês terem uma noção Esse é o pdf E cada tá com duas, né Então é isso aqui Não, eu fui baixando assim E nem Não acabava Enfim, eu consegui ler uma parte boa até E fiz o que pude E pude pouco Bom dia, agora quarta-feira, oito e meia Eu acordei, vou tomar um café E vou retomar com as minhas leituras De psicopatologia Que foi a leitura que eu Interrompi ontem, né, e a aula que eu tenho Amanhã na quinta Então eu vou tomar café, arrumar minha mesa Que ontem eu tava com muita preguiça Eu não arrumei E mostro pra vocês E mostro pra vocês Pronto, café da manhã Melancia Pão Integral com ricota Que eu fiz tipo na airfryer Então tá tipo uma torrada E café gelado Realidade Pra vocês A minha mesa está em uma zona Ontem eu tive que tirar os livros dali E botar aqui Pra conseguir um ângulo bom De gravar É... O livro que eu tava lendo ontem Bateria portátil Tá uma bagunça E cara, eu comprei Essas luzinhas Menores aqui, ó Na Shopee Deixa eu ver se assim Fica bom de mostrar Pra ser a luzinha embutida No mês que chegou Na verdade na semana que chegou Elas estavam ótimas A potência é muito boa Que olha só Olha como é que tá agora Isso aqui ilumina o que, gente? Não ilumina nada Ela vai mudando de cor e tal Mas assim, não recomendo E aqui que eu fiz Eu tinha essa Fing Light parada E eu botei ela bem bonita Porque pra ler Fica muito bom E também de quebra Pra gravar Fica muito bom Então essa é a realidade Esse é meu cantinho de estudos E... Aqui eu tenho alguns livros Que inclusive estão bagunçados Aqui tem o DSM Perdido no meu do nada Esse DSM-5 já não tá mais atualizado, né? Porque agora lançou o DSM-5 TR Mas ele é meu xodozinho Quando eu passei na faculdade A minha mãe comprou ele pra mim E eu me assustei Porque eu não sabia do que se tratava É... Mas ele é minha recordação Então ele ficará por aqui Mas ele não fica aí normalmente E... Ah, isso Aqui eu tenho alguns bichinhos Que eu vou fazendo E colecionando com o meu namorado Então esse aqui é de massinha Que a gente fez Esse Lego é dele E esse Silvânia aqui É meu que ele me deu Esse aqui ele fez de cerâmica pra mim Enfim, vou arrumar aqui Pra poder estudar Agora sim Tudo devidamente organizado E olha a luz Como é que fica forte Tá vendo? Então fica ótimo pra estudar Porque essa minha mesinha Ela não fica numa posição Privilegiada do quarto Então sempre fica escuro Até de dia sim É... E eu tenho que deixar novamente A janela fechada também Porque tá tendo obra aqui na frente E fica calor Enfim, a iluminação não fica boa E essa foi a alternativa que eu encontrei Que eu tinha em casa mesmo E ficou super legal Então agora, ó Nove e meia Demorei um pouco Porque eu fui tentar Gravar arrumando A mesa com o tripé Mas o tripé tava quebrado Então não deu muito certo Mas é isso Vou terminar de tomar meu café Está ali E vou continuar as minhas leituras Estudo, no caso Uma coisa que eu sempre gosto de fazer É colocar esse Study with me Que é estude comigo Porque ele meio que já aplica o método Pomodoro Só que eu acho que são sessões de 50 minutos Ou uma hora Não sei Aí eu vou continuar esse texto Que eu falei pra vocês ontem De acordo com esse tempo aqui Então deixa eu acelerar só pra vocês verem Ó, 50 minutos Aí ele vai, pausa E uma pessoa fica estudando também Então é como se você tivesse Não face time com algum amigo Fiz mais 50 minutos De leitura Não consegui fechar Essa leitura São quase 60 páginas Eu li São 58 páginas E... Igual eu falei Mais dois capítulos desse livro Que eu já li E mais um PDF de 20 páginas Também que eu já li E aí eu mandei no grupo Das minhas amigas da faculdade Gente, será que realmente Esse texto todo Porque É muita coisa Sabe E aí uma amiga minha Foi Luiz e falou Mari, esse texto é pra amanhã E pra semana que vem Dá pra dividir duas partes Assim, já finalizei Metade dele Eu vou parar por aqui Que eu também tenho que me arrumar Pro estágio Almoçar, enfim E a outra metade eu leio Pra semana que vem É um PDF mais histórico Da textualização Da loucura Eu achei muito interessante Porque não adianta nada A gente pegar E saber de qual é salteado Classificação Sintomatologia Né? Semiologia Se a gente não sabe A história Então eu sempre acho Que saber a história Das coisas É muito importante Principalmente Quando a gente está falando De loucura, né? O que é a loucura? Então Eu achei muito interessante